E aí rapaziada, certo? Então ia tentar gravar um take bonito, mas não rolou né, começou a chover Então esse aqui é o melhor que eu consigo fazer ó Esse é o meu take top E hoje a gente vai correr atrás de upar esse gurizão aqui ó Esse rapaz elegante A gente vai correr atrás de upar ele porque eu preciso upar Fazer uma segunda comp né Eu ainda não consigo upar até o 90, o meu máximo é 70 E a gente vai correr atrás desse bonitão aqui Ficar bem upado e ficar mais elegante do que ele já é Atributos, acender e a gente vai precisar dessas quantasinhas Cecília, a gente vai precisar da Cecília Pelo que eu vi no mapa só tem um ponto de spots que dá essa Cecília E aqui, então a gente vai vir pra cá e vamos pegar essas Cecílias agora E depois a gente tem que farmar nossos slimes Que é a parte mais fácil porque tem slime pra todo canto Mas eu vi que tem um ponto específico que dá mais slime que os outros assim Então a gente vai dar uma olhada naquilo lá depois E ai, acho que eu vou cair Ai cara, tem que subir montanha, que complicado hein Tem que subir essa montanha aqui porque os slimes vão estar aqui Não, slime não Começando a falar é bosta já As plantinhas tão ali ó Ah, não é essa aqui não Mas já vou pegar já Aqui é Cecília? Não, é menta Ali ó, Cecília deve ser aquilo ali ó Aqui é o local que tá cheio de Cecília Que é o que a gente vai precisar ó Cecília Vamos ver aqui nas laterais se tem mais algumas Cecílias Que a gente precisa pro nosso ventzão A massa aí ó Cecília, Cecília O único complicado é que é montanha né cara Aí tem que ficar subindo pra todos os cantos Mas ó, várias Cecílias O bom é pegar várias Porque né Cecília aqui Cecília, Cecília Cecília, Cecília Cecília aqui, Cecília aqui ó Não sei se os 70 vai ser possível já Mas já foi toda essa área né Pegamos todas as Cecílias Mais uma Cecília ali em cima Ali é Cecília Ali é Cecília Tô falando tanto Cecília Que uma hora Essa palavra não vai fazer mais sentido Eu acredito que foram todas as Cecílias da área Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se foi as Cecílias o suficiente Ó, 31 E a gente vai correr atrás agora Desse itemzinho Semente de furação Vamos lá Enfrentar o Hipóteses Eu acho que dois daquele itemzinho Que a gente tá precisando Ele já vai dar né Então Alô Tudo certo? É, já começou Deixa eu só deixar isso aqui pra ti ó Não dá dano né Calma Dá o máximo de dano que eu consegui Ah, nossa Foi bem pouquinho Sai fora Não Ah cara Pra que Fugir desse jeito Cadê Ah, aqui Só Só desviar né E já vem pra cá É, não foi Não deu pra dar dano né Agora O que que ele vai fazer mesmo Eu esqueci Só ficar longe Vai evocar esses furacão aí Tem que esperar Esperar os furacão Ir embora Metade da vida já foi né Só dar as porradinhas Já 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 vai De beijo A vida dele foi bastante Eu achei que ia ser mais rápido Achei que o meu time tava um pouquinho Mais forte Ah, isso aqui é a explosão né Isso aqui tem que Nossa Ainda bem que eu saí aí Aqui que eu fui dar esse punho né Fui fazer palhaçada Tá Oh, bosta Ficar de longe Bora Só falta mais um pouco É Esse Esse carinha aqui É só ter paciência né Que ele demora Sobrecarga Aí ó Já foi de base Cadê 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 Docentinho Docentinho Ai ai Ah, sério Cara Vou pegar tudo isso aqui Agora vai Só um ataquezinho Já foi E conseguimos Nossa Hipóteses Hipóteses E já veio dois Isso É o que a gente tava precisando Eu acabei esquecendo Que tem um slime né Aqui tem bastante slime Então a gente vai vir pra cá Eu já tenho alguns né Mas não custa farmar Realmente não custa Então vamos dar uma olhadinha aqui É Pra cá Provavelmente deve ser na ilha né Ó, já tem uns aqui Já É necessário Pra upar nosso ventinho Aqui vai ser rapidinho Aí ela veio junto Tá, deixa eu ativar isso aqui E Vamos fritar ela Quero os slime Não quero ela não Aí ó Slime Slime Ah, quer fazer Tchau pra tu Realmente os slimes Vão tá aqui ó Opa Olha ele ó Tá cheio já Ali tem mais ó Eu acho que é o melhor spot De slime Que tem aqui do jogo Nesse lugar ó Tem bastante slimezinho Cara Tá cheio Aí sim hein Não vale nem um pouco a pena Usar água aqui né Eu acho Eles são slime de água Nossa, tá muito enganado Itens de slime Ó, tem mais ali Ó, é muito cheio aqui Esse lugar em específico É muito cheio Ó Ó, é um ótimo spot cara Lembrando que esse slime aqui Nossa, tá lotado no mapa Mas aqui eu acho que foi o melhor spot Que eu encontrei no mapa Tem vários em um local só né Agora Tem um agocinho que eu quero fazer Vocês viram aqui ó Que o meu mapa ainda não tá liberado Que a minha história Ela tá focada mais em Inazuma né Minha história ainda tá em Inazuma Meu mapa não está liberado aqui nessa região E eu preciso correr atrás Do verme de vento né Bora partir por essa grande aventura Rapaziada Eu vou fingir que eu não vou ver nenhum monstro aqui Eu vou ir direto pra onde que eu quero ir Tem coisa nova Já tem uns carinha chatos ali já Tentar passar reto deles Deixa eu pegar esse aqui rapidinho Aí fica mais fácil Tem a cidade ali ó Que eu ainda não fui pra cidade Nossa, tá longe hein Isso aqui vai demorar hein Demorar pra mim né Que pra vocês eu vou cortar Ó Que nem um passe de mágica Tá vendo? A gente tá aqui ó Liga só no corte Plow Rapidinho Já tamo aqui já Pra vocês não faz diferença nenhuma Mas pra mim faz uma diferença absurda É muito bom É só um cortezinho que eu faço Aí fica bem mais fácil pra mim Pega o set liberado Eu não tenho freio nenhum pra fazer Eu só quero liberar mesmo E vamos pra próxima E a próxima deve ficar lá no alto hein Tá aquele cortezinho ó Lá Tamo quase lá rapaziada Tamo quase lá Só querendo achar isso aqui ó Obrigado Teleporte a gente conseguiu pegar aqui E eu acredito que o verme tá bem aqui embaixo Então deixa eu botar um arqueiro E daí vai ser mais fácil Aparentemente Ah eu vou tentar Ah eu vou botar A Diona Tá fraquinha Mas pelo menos a arqueira né Bora lá Deixa eu tentar pegar esse carinha dentro aqui ó Aí ó E vamos lá liberar o minhocão Ó o minhocão tá aqui ó Sem papo Pra liberar meu escudo aqui ó Pega aqui Ai ai Tô vendo que isso aqui vai ser demorado aí hein Minha conta não tá tão forte assim Ai ai O que eu faço aqui cara Cadê tu não? Foge não Agora que eu tô com a ult ativada Então Aqui Aqui E foi Agora é a hora de Descer o sarrafo desse boss aqui Nossa Eu achei que tava mais forte hein Tô quase levando nada de dano cara Será que eu vou conseguir? Eu vim sem saber o que fazer né Eu vim enfrentar o boss aqui Olha só 30 de dano Que coisa horrorosa cara Meu Deus do céu Lembrando que minha conta não tá Agora que é o momento Aqui Aqui Isso Vai pro chão cara Vai pro chão Vai 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 Desce 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 Vai Dá o máximo de dano que eu consigo Aparece logo pra me dar as flechadas em ti cara Cadê teu negócio assim Aí Aí Cadê Vem pro chão aqui Bora 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 Isso Só vai Só vai Tentar ir de uma vez vai Não foge não Caralho Vai demorar mais um pouco Vem pra cá Vem pra cá Foge não Sobrecarrega Vai 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 Olha a vida Nossa Olha só a vida dele Ô palhaçada né cara Cadê tu Cadê tu Cadê o espagulhinho Oi Demorou mais do que eu imaginava hein Pegar esse negocinho aqui E foi Foi ó Consegui mais umas aqui E agora Só vai faltar Mais um Hipófises Então bora lá Fazer o último hipófises Que a gente tá precisando Uff Feito Demorou até Demorou uns minutinhos aí Aí ó Conseguimos Ah eu consegui manter um amarelinho aqui ó Interessante Mas o que eu queria Era esse aqui Uff Achei até que não tinha vindo Que até é assustado Bora ver se já dá pra fazer aqui direto Ou eu vou precisar É Fazer alguma coisa Falando ferreiro Não Vente acendido E agora temos que correr atrás Deixar ele aqui no talo Demora insuficiente Não tem Eita Mas é isso Nosso ventezinho Foi upado Deixa o like aí E aí E aí Obrigado.